Como que eu faço? Vou pagar minhas contas pela internet? Que negócio difícil! Minha, me ajuda! Mãe, estou ocupada! Ocupada por quê? Por que você não vai estudar na M de high-tech? Tô uma ideia! Vou estudar na M de high-tech! Não precisa se estressar. Aqui você vai aprender a usar o seu computador da melhor maneira. Agora eu resolvo tudo pelo computador. Ficou muito mais fácil. Seja independente! Invista em você! Temos mais de 30 cursos para lhe oferecer. Ligue hoje!